Quando eu vou cantar você não deixa E sempre faz a mesma queixa Que eu não sei cantar, que eu desafino o amor Você é tão bonita, mas sua beleza vai um dia se acabar Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antimusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Este é o maior que você pode encontrar E você com a sua música esqueceu do principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate um coração